Música Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do Cidadania. No programa de hoje vamos falar um pouco da história do Brasil colonial, especialmente da história de muitas famílias que se aventuraram a partir do interior paulista até a região das Missões, aqui no Rio Grande do Sul. Um profundo trabalho de pesquisa transformado em livro. Estamos recebendo o autor do livro, que já foi deputado estadual e deputado federal e atualmente é ministro do Tribunal de Contas da União, João Augusto Nardes. Ele irá lançar neste sábado, na Feira do Livro, a obra Ribeiro Nardes, Uma Família do Brasil. E você que está nos assistindo pode participar através da nossa página no Facebook. Envie suas sugestões, dúvidas, questionamentos para facebook.com.br cidadania.tv E participe também vendo sua pergunta ou comentário por telefone. Fale com a nossa produção pelo número 3230 1530. Presidente, obrigado pela participação aqui no Cidadania. Boa tarde. Boa tarde, Carlos. Prazer é nosso estar aqui para discutir um pouco sobre a história do Brasil. A história é que nos fundamenta e que nos orienta para o futuro. Portanto, para mim é uma satisfação falar de uma pesquisa que acabamos concluindo há pouco tempo atrás e lançando esse livro sobre uma família do Brasil que eu não esperava jamais chegar ao ano que eu cheguei encontrando as origens da minha família no Brasil em 1540. Esse livro a gente está mostrando agora, presidente. Como foi mergulhar por essa parte da história do Brasil? Como foi descobrir a história? Foi extremamente interessante. Eu me sinto de alma lavada porque eu sou de uma família de seis irmãos e na minha família nós temos uns mais claros, outros mais morenos. E eu, quando era garoto, sempre me perguntava por que eu era mais moreno. E agora descobri no livro, né? É que tem uma mistura de índios na minha família com alemães. E o interessante é que nós encontramos também como é que se consolidou o território do Rio Grande do Sul, porque nós pertencimos à Espanha. E como nós conseguimos mostrar, através da pesquisa, essa transformação do Rio Grande do Sul em território definitivamente português, isso a partir de 1801, quando Borges do Canto conquistou de forma definitiva. Eu venho da região das Missões, que pertencia à Espanha antes, até 1730. Tem um mapa aí, até na página 150. Que mostra que nós éramos espanhóis. Tem uma pequena parte que pertencia ao Brasil, que é a Lagoa dos Patos, aqui. E o resto aí, o Rio Grande do Sul, está escrito Paraguai. E esse mapa é de 1730. Ainda na época era o Tratado de Tordesilhas, né? Quando dividiram o mundo entre Portugal e Espanha, a gente, teoricamente, ficaria na região espanhola. Na região espanhola. E muitos gaúchos não sabem disso. E muitos brasileiros não sabem por que nós somos tão bairrista, né? Por que o gaúcho é tão defensor da sua terra. É que isso aqui foi conquistado a pata de cavalo. Primeiro pertencia à Espanha as Missões, né? Eram 31 povos de toda aquela região. E depois que acabaram com a Guerra Guaranítica, que o Marquês de Pombal acabou fazendo o Tratado de Madrid, trocando o sacramento, que era português, lá perto de Montevideo e de Buenos Aires, pelas missões. Deu a guerra, acabaram com os índios, acabaram com a civilização. E depois vieram os tropeiros. E a minha família é desses tropeiros que vieram depois, em 1801, começou a ser tomado e ser consolidado o território do Rio Grande do Sul pelos tropeiros. Na verdade, nós, se não tínhamos a participação dos tropeiros comercializando, levando as mulas que ficaram das missões para abastecer o mercado mineiro e paulista de Minas, que lá tinham, né? A mula, de certa forma, era o Volkswagen, o Fusca da época, né? Era o condutor, né? Era o condutor. E que eles levavam as mulas que sobraram das missões lá para a região de Minas Gerais. E eu descobri, tem um documento inédito, do meu trisavô, Pedro Ribeiro Nardes, pagando imposto em laje de 1842 para levar 500 mulas para São Paulo. E onde é que o senhor achou esses documentos? Como é que foi feita essa pesquisa para resgatar esses documentos? Isso foi pesquisa feita em conjunto com a historiadora Janice de Francesc. Que eu tinha muita documentação, mas não tinha link. Por exemplo, em uma determinada época, eu estava trabalhando para fazer a lei do Simples. Eu era presidente da Frente Parlamentar no Congresso Nacional das Pequenas Empresas. E estava em São Paulo fazendo uma palestra. E daí um cidadão me disse, ó, ministro Nardes, lá na Fiesp, na Federação da Indústria de São Paulo, tem uma rua chamada Leonardo Nardes. Eu busquei as informações, uma rua em São Paulo, Leonardo Nardes, um nome importante. Mas eu não sabia que esse cidadão tinha vínculo comigo, não. Então fomos pesquisar. Na verdade, ele foi um bandeirante, companheiro do Borba Gato. E foi fundador de Caeté, que é uma mina de ouro importante em Minas Gerais. Está, inclusive, no hino da cidade. E eu queria saber se tinha vínculo, não. E quando a gente começou a pesquisar, não sabíamos se tinha vínculo. Então tinha esse bandeirante. Depois descobri que a minha família chegou em 1540. Foi autorizado a comercializar moares. Então a história de tropeiro da minha família vem de muito longe. Eles vinham de Portugal e vieram para cá. E aí, depois que aconteceu todo esse processo da Guerra Guaranítica, vieram os tropeiros para cá consolidar o território do Rio Grande do Sul, comercializando mulas, levando charque, enfim. E é assim que foi conquistado de forma definitiva o território do Rio Grande do Sul, com a consolidação desse território pelos tropeiros que foram fundamentais nesse processo. O livro, basicamente, tem quase 500 anos resgatando essa história do Brasil, a história do Rio Grande do Sul, da formação. Que pontos o senhor destaca da evolução do nosso Estado ao longo desses séculos, principalmente nos últimos anos? O senhor atuou como deputado federal, deputado estadual aqui em Brasília, hoje ministro do Tribunal de Contas. Então, pode falar um pouco mais de um tanto social, econômica, que o Rio Grande do Sul viveu nos últimos anos. O que o senhor destaca ao buscar esses documentos? Eu acho que o que consolida o Rio Grande do Sul, depois do processo de consolidação do território, é a miscigenação, a mistura de raças, a vinda dos europeus para cá, dos italianos, dos alemães, consolida o Estado de forma diferenciada. Nós temos uma estrutura social diferenciada do resto do Brasil, especialmente as chamadas colônias, que era cada agricultor que vinha da Europa recebia 25 hectares, que corresponde a uma colônia. E isso deu um diferencial na estruturação do Rio Grande do Sul, colocando o Estado de forma líder em nível nacional por muito tempo. Última vez, nós perdemos um pouco disso, porque perdemos muitos gaúchos que migraram para o centro-oeste, eu mesmo, parte da minha família, que migou do São Paulo para cá, o Pedro esse, o Ribeiro Nalles, que era meu trisavô, casado, procedente de uma família indígena, com judeu, e misturado com português, enfim, depois a minha família, a minha mãe, de origem alemã. Então, essa miscigenação de raças foi se consolidando na economia gaúcha, e por isso que nós somos diferenciados em termos sociais, de termos uma melhor distribuição de renda. A nossa renda está acima da média nacional per capita, está a 23 mil dólares, enquanto que a nível nacional é 19 mil. Portanto, isso deu um diferencial. Mas também nós vamos perdendo a nossa riqueza nos últimos 50 anos. Eu estou fazendo um outro livro, que eu não vou conseguir terminar agora, que eu já tinha começado, porque estou na presidência do tribunal, que é a busca do Eterno Eldorado, que eu estou contando como migrar os gaúchos para o Centro-Oeste. É o processo inverso desse setor, desse primeiro livro, na verdade. Primeiro eles vieram, agora já estão partindo em busca de oportunidades. Já partiu e nós temos em torno de 2 milhões de gaúchos que saíram do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e migraram para o Centro-Oeste. Eu tenho parte da minha família que já migrou. Vieram para cá. Mas o interessante é que esse pessoal, lá atrás, os tropeiros, eles enfrentavam chuva, inverno, faziam quatro meses de tropeadas para buscar aqui as mulas, levar para as minas gerais para poder ser utilizado como transporte a esses animais. E aí que se consolidou. Então, hoje o Rio Grande do Sul precisa... Eu até fiz uma palestra sobre esse assunto, está na mesa da Federação, mostrando que o Brasil precisa apostar na governança. Nós temos perdido, nesses últimos anos, o Rio Grande do Sul em termos de posição. Santa Catarina está nos ultrapassando em muitas questões com o Paraná. Então, eu fiz uma projeção de que o Estado do Rio Grande do Sul precisa rediscutir o seu desenvolvimento e pensar numa projeção para o futuro, investir mais em setores que tenham mais resultado para o desenvolvimento, como pesquisa e outros... O livro o senhor vai autografar, vai lançar ele na Feira do Livro, aqui em Porto Alegre, né? É às 18h30, sábado, lá na Feira do Livro. Às 18h30 estarei autografando. Sábado agora... Sábado, dia 9. Dia 9. Então, aproveitando que a gente está falando em Feira do Livro, eu peço licença para o senhor presidente, porque a gente vai até a Feira do Livro. Agora, a repórter Josélia Santos está acompanhando toda a movimentação. E está lá... Boa noite, Josélia. Josélia Bortoli. Boa tarde, Josélia. Boa tarde, Carlos. Boa tarde a você que nos acompanha. O autor de vários livros sobre a cultura sul-riograndense, Alciceu, que ministrou aqui na Feira do Livro uma oficina sobre romance histórico baseado no livro O Mestiço de São Borja. E, Chiuichi, qual é a dica para escrever? Olha, a primeira dica para escrever é gostar de ler. Precisa ler muito para escrever direito. Depois, o escritor é um artista. Ele tem que ter talento. Agora, todo talento pode ser aperfeiçoado. É isso que as oficinas de literatura fazem. estimular o processo criativo. Quantas pessoas que poderiam escrever e não escrevem porque abafaram o seu processo criativo. E não é só na literatura, em outras artes, na música, nas artes plásticas, na dança, em tudo. Então, eu me sinto feliz porque hoje nós tínhamos 40 vagas. No fim, tivemos que botar 60 pessoas lá dentro da sala que participaram comigo deste processo criativo do Mestiço de São Borja, que é um livro que perpassa durante 50 anos do Rio Grande do Sul do Brasil, de 30 a 80, e conta a história romanciada, mas a história. Quer dizer, então, a verdade é que nós temos uma história muito fecunda, muito importante. Eu já tenho escapado para outros lados também. Eu tenho livros sobre Santos Dumont, por exemplo, que nunca esteve no Rio Grande do Sul. Mas a grande verdade é que o romance é que o tema abrange um número maior de pessoas. Eles não são leitores apropriados, mas que vão procurar no romance histórico. Ao lado da cultura, também há o aspecto agradável da leitura. Já que o senhor falou em história, dá para aprender história através da ficção? Não, há a menor dúvida. Eu posso dizer, por exemplo, se um amigo meu lá da Amazônia disse, olha, eu quero conhecer a história do Rio Grande do Sul, eu vou dar para ele o tempo e o vento. Eu vou dar para ele romances que nós temos, como A Ferro e Fogo, do Josué Guimarães, alguns meus também, como este aqui, como Sepete Araju, que são romances, mas que obedecem a história e narram de uma maneira em que os personagens ganham vida. Essa é a diferença. O personagem do romance, ele vive, ele dialoga, ele ama, ele sofre. Então, essa emoção tem que ser passada ao leitor. Muito obrigada. Nós conversamos, então, com o escritor Alci Shewish. E, Carlos, neste momento, no Santander Cultural, acontece um tributo à vida e à obra de Milor Fernandes. E amanhã tem cidadania aqui da Feira do Livro, com um debate sobre consumo consciente, junto com o conselheiro Célia Boa, Casa da TVE e FM Cultura, em parceria com o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Josélia. Lembrando, amanhã, então, cidadania é direita da Feira do Livro, com a apresentação da Alena Ruduí. A gente faz agora um breve intervalo, nós já voltamos. A gente faz agora um breve intervalo,